O que é o que é o governo da Luta da Covid-19? Como é o governo da Luta da Rua? Eu não tenho nada de nada, mas é o que eu quero dizer. Eu quero dizer que isso é o governo da Luta da Covid-19. Eu quero dizer que isso é o governo da Luta da Covid-19. Eu não sei iria na Fátima. Eu não acredito que eu sou uma mensagem para praticar na Fátima medidas preventivas sobre a Covid-19. Eu não sei se eu sou uma pessoa que atende a atividade religiosa, mas nessa missa, reza a mutua com a procissão e a bairro com a reitania, a comunidade, a encontro grupos e a bairros que não é mais reza a gruta. Também é importante uma ita que foi a não embalmá-lo com a nova face limã antes de estarmos na igreja na Fátima reza a menina. A máscara vai ir a tuir missa na oração e a Fátima ruma. Cumpre na Fátima distância físico, mínimo metruída roubá-lo. O enjira sente moras, caia sintomas sanessa mear, fãni e se manas no sussurradaís. Dia que lhe reza e reumadeit, aprecia bauma creda. Continua na Fátima, pratica Simo Comunhão Rolimã. E tal abelhá-lo de discriminação, não estigmatização vai emacê-lo. E tal rote e arrisco a tuirar moras o vírus Covid-19. Vírus lararé, e tal é religião, e tal é raça, e tal é cor, e tal é na nação. E tal é o que a gente reza na Fátima, onde os russos não são, e tal é o que a gente protege a Fátima do povo 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 do povo. Obrigado, Barag, por minha atenção. E tal é o que a gente reza. Se inscreva. 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 E aí 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 E aí